14, processo 48.553.61.2011.7 Prorrogação das tarifas da cooperativa de distribuição de energia de Arapoti mediante aplicação do rito definido na resolução normativa 471 de 2011. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse é um caso como alguns outros que já deliberamos aqui. Essa cooperativa permissionária, data dela de revisão seria 30 de 6, mas por falta de metodologia, nós temos que prorrogar as tarifas. Aliás, ela era uma daquela da lista ali do doutor André, do processo anterior. Acho que a procuradoria já se manifestou, posso ir lá para o dispositivo. Disposto que é quando o processo 48.500.005.361.2011.07 voto para a emissão de resolução com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas com o instante do anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1.177.2011 até o processamento em definitivo da visão tarifária da CERAL. Definir os valores do quadro S, serviços cobrados com vigência de 30 de junho de 2012 a 29 de junho de 2013 e estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual da CCC. É o voto. Ok. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor, então, decidiu o prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução 1.177.2011.2011 até o passamento em definitivo da revisão tarifária da CERAL. Com os demais detalhes colocados no voto do relator.